Gente, quero contar uma história dura e triste de ouvir De uma grande mulher, não dei valor, sumiu de mim Hoje chora amargamente o vazio que me consome Já faz onze meses que eu não sei o paradeiro dessa mulher Só queria ter a chance com ela tomar o café Correndo atrás do sinal, eu achei o telefone Liguei, quem atendeu foi uma voz dizendo quer falar com quem Eu falei rapidamente, você está de parabéns A moça que você namora é uma grande mulher pra se casar Ele sem entender ficou calado e no momento só me ouviu Eu falei cuide bem dela, mulher melhor desse Brasil Não prometo mesmo o erro que lá atrás eu cometi Moço, pega essa mulher de volta, pois arrepiado estou De ouvir essa história, esse lindo caso de amor Sei que estará arrependido, sei que ainda ama ela Moço, sua sorte foi tão grande Por ela não me apaixonei E ela ali sempre chorando, dizendo eu amo meu ex Isso pra mim foi a gol, eu quero que vocês Tente outra vez Eu quero que vocês Tente outra vez Eu quero que vocês Tente outra vez E aí, galera? E aí, galera? E aí E aí E aí E aí E aí